Estou nervosa para fazer esta apresentação, mas conheço vocês tão bem agora que sei que vai dar tudo certo. Parte 1. Devo descrever meu negócio. Eu vendo ovos e leite. Há alguns meses, comecei com apenas ovos e então acrescentei o leite a pedido dos meus clientes. Também ofereço o serviço de entrega a domicílio. Meu negócio vem crescendo muito desde que comecei a frequentar o grupo de autossuficiência. A parte 2 é sobre a pergunta da semana. Todas as perguntas têm me ajudado, mas se tivesse que escolher a que mais ajudou meu negócio a crescer, seria aquela a respeito de separar as finanças pessoais das finanças do negócio. Antes, qualquer dinheiro que entrava no negócio poderia se misturar com o dinheiro pessoal e seria gasto. Isso não era bom. Agora, mantenho-os separados. Parte 3. Registros financeiros e economias. De 12 semanas, eu economizei por 9 semanas corridas. Mantive registros financeiros do meu negócio das últimas 8 semanas. E fiz o mesmo com meus registros pessoais. Gosto de saber o quanto lucrei e o quanto gastei. Também gosto de ter dinheiro guardado. É um conforto saber que tem esse dinheiro. Ok. Agora, a parte 4. Continuar a aprimorar o negócio. Aprendi muito durante as últimas 12 semanas e quero continuar a aprender. Vou me juntar ao grupo de empresários da nossa estaca. A última parte. Número 5. Uma meta empresarial. Em um ano, quero ter fluxo de caixa suficiente para alugar um espaço no mercado. Isso ajudará meu negócio a expandir ainda mais. Obrigada. Vocês me ajudaram muito a aprimorar meu negócio. Obrigada. 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 Obrigada.